Eu vou cantar a canção dos Nonatos, Alma de Menino. Eu gostaria de enverter o tempo, interditar a rota do destino. Pra reviver aquelas fantasias, eu arquivei na alma de menino. Aquela estrada cortando o terreiro, e uma cancela um pouco mais na frente. E as cores brancas coroando os javos da casa da gente. Os nossos filhos são do que nós fomos real semelhança. E todo adulto traz dentro de si um sonho de criança. E todo adulto traz dentro de si um sonho de criança. Fiz muitas vezes do oitão de casa, o lau de pedra e boiada de moço. Fechava os olhos pra ganhar um beijo, na brincadeira de cair no moço. Carro de flandres, cavalo de pau, eram brinquedos que eu fazia escolha. E o meu dinheiro feito de carteira, de cigarro e folha. Os nossos filhos são do que nós fomos real semelhança. E todo adulto traz dentro de si um sonho de criança. E todo adulto traz dentro de si um sonho de criança. Fiquei canário e consertei gaiola, rinquedo e pipa, pião e pontão virar. Rola de meia, carrapeta e pipa, jornal de saco, pedra e bala, pontão virar. E infelizmente mudou o cenário, aquelas cenas que a infância fez. Passou o filme e o tempo não deixa que eu vejo outra vez. Os nossos filhos são do que nós fomos real semelhança. E todo adulto traz dentro de si um sonho de criança. E todo adulto traz dentro de si um sonho de criança.